Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar E eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Oi, Isaura, me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Oi, Isaura, me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador Que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Oi, Isaura Oi, Isaura, me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu cair nos seus braços Hoje eu não posso ficar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços no mar despertador Que me faz acordar Para realizar Onde eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços no mar despertador Que me faz acordar